Saudações irmão portista, hoje eu trouxe mais uma notícia exclusiva do nosso dragão, e se você é portista raiz, já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Porto, melhor time de Portugal. Rocco Runs, Vasco Sousa, Abrainho Marcos e Vendel Silva foram convocados por Sérgio Conceição para o encontro desta noite com o Mafra e alimentam o sonho de acrescentar o seu nome à já extensa lista de jogadores que Sérgio Conceição estreou na equipa principal. Perante a ausência dos seis internacionais que estão no Mundial, Diogo Costa, Pep, Otávio, Grújic, Eustáquio e Tarmí, e dos quatro jogadores entregues ao departamento médico, Ivanilson, Zaidou, Verão e Francisco Manchedo, o treinador portista teve de socorrer-se da equipa B para ter matéria-prima de forma a treinar com qualidade ao longo da semana, tendo agora, sabe o jogo? Premiado os quatro jovens com a chamada para o jogo da Taça da Liga. O guarda-redes, Rocco Runs, é o que terá menos hipóteses de cumprir o sonho de jogar visto que tem à sua frente Claudio Ramos e Samuel Portugal, como tal, deverá terminar a ver o jogo na bancada. Os outros três, contudo, têm boas possibilidades de ir ao banco. Isto porque do plantel principal sobram 19 jogadores, o que quer dizer que pelo menos um é certo que entre na ficha do jogo. Contudo, pode haver espaço para os três. Passamos a explicar, a quatro centrais, Marcano, Fábio Cardoso, David Carmo e João Marcelo, e o mais certo é Conceição a dedicar de um. Depois, a Fernando Andrade que esta temporada nem sequer foi opção contra o Anadia, equipa da Liga 3 que o FC Porto defrontou na Taça de Portugal. Sendo assim, o médio Vasco Sousa, que na época passada ficou no banco contra o Rio Ave nesta mesma prova, e os avançados abranham Marcos e Vendel Silva, ambos em estreia numa convocatória, poderão ter uma oportunidade esta noite em que Conceição fará apenas as mudanças a que é obrigado no 11. Bom esse foi o vídeo de hoje, qual os próximos defrontos? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou! Tchau, tchau, tchau!